O Partido Comunista Português, face ao falecimento do Dr. Mário Soares, já apresentou diretamente ao Partido Socialista e à família as suas condolências. Mário Soares, fundador do Partido Socialista, seu secretário-geral, personalidade relevante da vida política nacional, participante no combate à ditadura fascista, no apoio aos preços políticos, desempenhou, após o 25 de Abril, os mais altos cargos políticos, designadamente como Primeiro-Ministro, como Presidente da República e membro do Conselho de Estado. Lembrando o seu passado antifascista, o PCP registra as profundas e conhecidas divergências que marcaram as relações do PCP com o Dr. Mário Soares, designadamente pelo seu papel destacado no combate ao rumo emancipador da Revolução de Abril e às suas conquistas, incluindo a soberania nacional.